Bom, vamos falar do que a gente tem que falar aqui agora, que é uma ação do Tribunal de Contas do Estado. Todo mundo sabe, quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou absolutamente crítico ao Tribunal de Contas do Estado, porque acho que a indicação dos conselheiros é um absurdo, é um processo político, os conselheiros vão para lá depois de serem deputados ou outras coisas mais e continuam atuando politicamente. Mas isso não invalida a eficiência do corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado. E o corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado verificou uma situação nas unidades de saúde de Minas Gerais que é absolutamente preocupante. 81 unidades em 73 cidades, daqui a pouquinho vou falar quais são as unidades de Belo Horizonte que foram vistoriadas e que encontraram-se irregularidades, mas são as 66 micro-regiões atendidas, foram verificadas verdadeiros absurdos. Uma ação surpresa, né Paulo? Uma ação de fiscalização, pegou do jeito que estava. Então foram encontrados aqui, remédios vencidos, banheiros em más condições, médicos que não cumpriam o horário de trabalho. Três dias de fiscalização, foram identificados que 30% dos medicamentos dispostos nas farmácias dessas unidades estavam vencidos. 85% dos hospitais e upas apresentavam problemas no controle de pontos dos seus médicos e profissionais. 15% das unidades visitadas estavam sem médicos de plantão, mesmo que na escala constasse que tinha que ter um médico de plantão. 75% das unidades não tinha o AVCB, meus amigos, o alto de vistoria do corpo de bombeiros. 82% das unidades não tinham afixado uma obrigação, que é a escala dos profissionais em acesso público. O público tem o direito de saber qual o médico que está lá, a especialidade dele e o nome. Isso é obrigação. Em 85% das unidades, em 82% das unidades isso não acontecia. Em 57% das unidades não tem atendimento preferencial, que é uma obrigação para qualquer atividade. O atendimento preferencial é obrigado no comércio, é obrigado nos bancos, tem que ser obrigado também no serviço público. 47% dos banheiros dos pacientes estavam aguardando nos corredores. 48% dos banheiros historiados não tinham condições. E o pior de tudo, 34% dessas unidades, Carol, Lucas, você que está me ouvindo ou assistindo, não tinha acessibilidade. Significa que se você for para lá com um paciente com cadeira de rodas, sabe o que você tem que fazer nessas unidades? Começar a puxar o paciente com a cadeira de rodas escada acima ou carregá-lo no colo. Essa é uma realidade absurda. Vamos lá então. Primeiro falar das unidades de Belo Horizonte que foram encontradas irregularidades. UPA Leste, UPA Centro Sul, Hospital Júlia Kubitschek, Hospital Risoleta Neves, UPA Barreiro e UPA Venda Nova. Nessas unidades o tribunal encontrou irregularidades. Eu ontem solicitei à Prefeitura de Belo Horizonte que nos enviasse a resposta a essas irregularidades encontradas. A Prefeitura disse que até então não tem conhecimento da fiscalização. Então a gente aguarda ainda que a Prefeitura de Belo Horizonte nos responda. Muitas dessas unidades são de responsabilidade do governo do Estado. E eu já fiz uma solicitação à Secretaria de Estado de Saúde para que me responda a respeito dessa fiscalização. Nos responda, porque é um veículo de comunicação. Não é o Paulo pessoa física. É o veículo de comunicação que quer saber qual a situação dessas unidades. E muitas dessas unidades são das prefeituras municipais. Veja bem, são questões que a gente não pode admitir. Se o empresário deixar na sua empresa ou tiver na sua empresa a falta do AVCB, ele é punido. Nós aqui cansamos de noticiar, por exemplo, incêndios ou irregularidades em edifícios com acidentes em quem não tem e que não tem o AVCB e que a gente aqui desce o cacete. E que o Corpo de Bombeiros Militar vai lá e autua. Então tem que ter um AVCB obrigatoriamente. Principalmente por ser uma unidade pública. Médico que não vai fazer o plantão. Ah, mas a realidade dos médicos é muito difícil porque eles não são muito bem remunerados e tem que ter mais de uma atividade. Muda de profissão. Muda de profissão. Porque eu não posso estar aqui na 98 no mesmo horário e em uma outra emissora no mesmo horário para receber dois salários sem estar trabalhando numa. Nenhum profissional pode fazer isso. Médico também não pode fazer, não. Médico passou no concurso porque foi lá fazer o concurso. Então vai para a unidade e trabalhar. Essa é a realidade que tem que ser verificada. E eu não estou criminalizando a medicina. Acho, inclusive, que existem nos postos de saúde alguns absurdos. Com médicos agredidos, com enfermeiros agredidos, com atendentes agredidos. E eu não concordo com isso. Mas um médico que presta o concurso, que tem o seu nome numa escala e que não vai porque tem outra atividade profissional, está lesando o cidadão. Porque é com o dinheiro do cidadão, do imposto que ele é pago. Não é possível que você encontre na farmácia medicamentos vencidos. Porque se você chegar em qualquer farmácia em atividade no Brasil com uma vigilância sanitária e lá descobrir que tem medicamento vencido, você vai fechar farmácia. Então esse tipo de irregularidade tem que ser levado a público mesmo. Eu aqui elogio mais uma vez a ação do corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado, que fez um trabalho belíssimo denunciando a má gestão das unidades de saúde. E olha, foram vistoriadas 73 unidades em 81 cidades, 82 cidades. Preste atenção, se isso for amplificado, aliás, se foram 80, eu falei o número errado. 81 em 73 municípios. Exatamente, 81 unidades em 73 municípios. Se essa amostra se transformar em realidade, o número é muito maior. Então nós precisamos ter uma atenção redobrada nesse sentido. Se o secretário de Saúde do Estado, doutor Fábio Baqueretti, que eu prezo muito, sei da seriedade do trabalho dele, é preciso entrar em ação imediatamente. E as prefeituras, com suas secretarias de saúde, também têm que entrar em ação. O brasileiro, o cidadão que paga o seu imposto e invariavelmente quem está indo a uma UPA, a um hospital, é porque não pode ter o seu plano de saúde, tem menor poder de renda, tem que ser tratado com dignidade. E esses dados apresentados pelo TCE são de pura indignidade no serviço prestado.